Eu sou a Peppa, esse é meu irmãozinho George, essa é minha mamãe e esse é meu papai, Peppa Pig. Oi meninas, tudo bem meninas? Então, eu sei que eu tô um pouco sumida meninas, mas nesse videozinho que eu vim gravar pra vocês, explicando meninas o motivo do meu sumiço, é porque meninas, eu passei um tempo sem celular e meu celular era onde eu gravava meus vídeos, então meninas, não tinha onde eu gravar, eu tive que esperar um novo celular pra eu voltar a estar gravando pra vocês, e nesse tempo que eu fiquei sem o celular, eu fui já adiantando algumas coisas, até porque agora a festinha só falta um mês meninas, já é mês que vem, já é setembro meninas, já é 30 de setembro, vai ser a festinha dela, então já tá tudo andado meninas, já tem bastante coisas, não vão ter vídeos mais de comprinhas, serão só vídeos de personalizados finalizados meninas, não sei se eu vou gravar vídeo também de guloseimas meninas, porque eu já comprei e já estão todas embaladas em uma caixa só esperando o dia pra eu rechear, então não sei se eu vou gravar um vídeo só de guloseimas ou se eu vou gravar os personalizados todos cheios com o que eu coloquei dentro de cada personalizado meninas, então é isso meninas, se vocês querem assistir os personalizados prontos fiquem aí, um beijo e fiquem comigo até o final do vídeo o que eu fiz meninas, é pra simbolizar a pepa na praia aí eu fiz esse potinho redondo, botei meia pérola no fundo dentro meninas, eu coloquei o adesivo da minha filha não sei se vai dar pra vocês verem, eu botei emelie, dois anos, obrigada pela presença em cima eu botei a pepa na praia e aqui eu botei o fundo azul pra simbolizar que é a água do lado eu coloquei essa rosquinha meninas, só pra simbolizar uma boia então é uma rosquinha, daquelas que todos não conhecem, só que eu botei na intenção de simbolizar a boia e botei a pepa com boia aqui e dentro eu vou botar a balinha azul meninas, pra simbolizar a água e aqui do lado eu não sei qual é a balinha que eu vou usar calma aí meninas, se não eu vou deixar eu gravar calma aí filha, vai lá brincar vai lá ver tá, tchau pronto então meninas, aí eu fiz assim com a pepa e fiz assim com o George então ficou assim dessas são oito, tem quatro do George e quatro da pepa eu acho que ficou uma gracinha meninas, olha né então meninas, vocês também essa caixinha aqui também, de dois andares, com dois filhos meninas aí eu passei a renda aqui, meia pérola aqui eu passei um adesivozinho assim, ó tudo rendado também aqui eu botei o número dois aí aqui eu botei meia pérola também meninas dentro eu coloquei, eu revesti com EVA e a glitter e em cima eu botei a pepa na de baixo eu não coloquei nada, só meia pérola e na tampa eu coloquei isso aqui, ó coloquei esse fundo azul e dentro eu coloquei o mesmo adesivozinho da outra, ó é a eme de dois andares então ficou assim meninas, a caixinha então ficou assim meninas, a caixinha e dessas aqui são dez eu andara que fazia as dez corpo eu tinha e dez bisfrezinhos desde os na verdade tinha quase once bisfrez você não vai ter e os outros sem fiz assim também meninas fiz assim troquei minha pérola, passei a renda, passei a fita glitter, passei uma ceirinha Glitter, vai ser outra sereninha normal em cima Botei um botãozinho da Peppa aqui Aí em cima eu fiz com o papai Papai Pig Fiz com o George Deixa eu usar aqui a mesma base Ó, da Peppa E então ficaram assim Vou mostrar essas tampinhas Vou mostrar elas inteiras Ficaram assim Aí em cima eu botei Todas ficaram assim São um total de seis Aí em cima eu botei dois George São duas com George São duas com a Peppa Uma com o papai Meninas, o papai tá na orelhinha aqui Mas eu vou colar, tá? Porque eu tava brincando Uma com o papai E uma com a mamãe Dessas aqui, meninas, são quatro só É quase igual ao azul Só muda aqui que eu passei a renda Aí botei a fita glitter Aqui eu passei umas pedrinhas Aqui outra fita glitter E aqui nas duas a meia pérola Então em cima eu botei São quatro Cada uma é um Uma é com o papai Outra é com a Peppa Outra é com o George E outra é com a mamãe Dessas aqui são quatro, meninas Olha Valeiro aquário Que é pra simbolizar o aquário da Peixinha Gold Não tinha peixinho laranja E eu trouxe o rosa É um botãozinho, meninas Deixa eu abrir pra vocês verem É um botãozinho Dentro eu coloquei aquele palito De mexer café Cortei Em cima eu botei o aquário da Peixinha Gold Que é pra todo mundo entender que é um aquário E dentro eu vou botar algo azul Não sei se eu vou botar balinha ou gelatina Só sei se eu vou botar algo azulzinho Pra simbolizar realmente a água Então ficou assim Desse aqui eu tenho seis E também, meninas E um negócio que eu tô apaixonada também Que é a casinha da Pé Pra meninas Eu revesti aqui, ó Aqui, ó Onde eu usei as outras pepinhas Então dessa aqui eu tenho cinco Aqui vai ser meia pérola Botei uma pérola aqui na janela Opa Botei uma pérola aqui na janela Calma aí, meninas Fiz uma M aqui Botei uma pérola aqui na janela Pra simbolizar Botei o número dois na portinha E desci a outra janela dos lados E aqui, livre Dentro eu vou botar algo amarelo Tô querendo pensar em botar a casinha A balinha amarela Porque a casinha da Pepe é amarela Eu ainda não sei Mas tô querendo botar a balinha amarela E ficaram assim E assim são cinco São cinco balerinhas Fiz também, meninas A Madame Gazella Botei ela segurando esse violãozinho Meninas, que é Porque ela aparece muitas vezes Com a guitarrinha Violão No episódio da Pepe Deus, meninas Eu ainda não sei o que eu quero colocar Eu quero colocar alguma coisa Mas eu não sei o que eu pôr aqui dentro Eu ainda não sei Tô pensando Aí eu botei minha pérola em volta Botei minha pérola aqui Dessa daqui eu tenho doze Essas aqui são doze meninas Existe também O copinho de química diamante É que eu botei o fundo Eu botei escalope Botei cada um um personagem Dessa daqui eu tenho seis meninas Eu botei, ó Revesti aqui em volta Com adesivo de pedras E dentro eu vou botar marshmallow Meninas Dessa daqui eu tenho dez Desculpa Eu tenho dez desses E eu comprei um pacote só E já vou usar lá com os dez Dessa daqui são dez Então meninas De acrílico Aqui tem aqui comigo É só isso Vai vir mais coisas Ainda faltam as latinhas Estubex Ainda faltam algumas outras coisas Mas eu resolvi gravar só esses aqui Que já estão finalizados Eu não vou mexer mais Ficaram onde nem que está mesmo E... Pra explicar meninas O uso do nosso início Foi porque eu fiquei sem Sem onde Ter aonde pra gravar Peço desculpa meninas Porque o vídeo ficou meio embolado Por causa que eu tô com a minha filha aqui E ela tá bagunçando tudo Mas espero que vocês tenham entendido Espero que vocês Que dê pra vocês Realmente perceber A beleza e a perfeição De cada personalizado Que eu tô apaixonada Um beijo meninas E até a próxima Tchau Peppa Pig Peppa Pig Peppa Pig Tchau 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 Tchau